Música Música O próprio original Mais um senesão pra galera curtir Segura bala lenteada É um super senesão especial cavalgado E faz barulho a nós aqui no meu mar E o ZK tá por aí As sensores do meu dinheiro Mais um senesão personalizado então Pelo próprio original DJ Farquizói Se tiver um tem você lhe escolhe Falei Aí a galera do Lava Jato do Marão tá por aí Mais um menino pela canção DJ Mais um pra galera curtir Enquanto não só Falei E o Giovanni Cavalcando de barulho que eu queria Apenas um prazer Ai a tradição é melhor Olha o senesão aí Mais um indicado a cavalcada 2003 Antes de ter um negócio especial cavalcada em brigado Olha o mais um senesão pra galera curtir Cavalcada de bala lente Conversar Aí a padrão eu falei Com certeza a melhor da região tem até sendo em personalizado em barulho de drapí Como diz a frase hein Aceita que dói menos Viu, bovinha? Segura o bovinha Mais um seleção pra nós espanjar talento, hein, Miguel? Quem espanja talento é nóis, hein? 16 a 1, fala de zeros, hein? Aqui é a Eros, Miguel Vai, né? É só no estádio Goiás, né? Mas tá no Tocantins, pronto, falei É isso Faz um seleção pra despanjar talento CD especial de capogada Estúdio São Bosco, pronto, falei Quanto isso, vem mais um, hein? Segura o Rui Neuvar Feliz demais Mais um seleção dedicado a ele Galera que curte que vai, nem Ranger Penebrosa, então é legal Seleção Cavalgada 2003 Ranger Penebrosa O Corguide está no Tocantins, pronto, falei O Corguide ainda provando, hein? O Corguide ainda provando, hein? 23 de jogo Mas com certeza, hein? Uma super cavalcada pra galera gostinha, hein? E dois só por aqui, não tem pregui de fazer barulho O Dom Terceiro E do Corguide aindalassret Coin O Corguide ainda Battle Música Vem o Vinícius, é o Vinícius Conectão hein, impacto, som de carro O homem que abandonou a usina, vai ver Segundo Vinícius, o homem do Bobacá, meu amigo Vem o Vinícius Conectão Obrigado 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 Obrigado